E aí galera, arrasta pra cima, cupom PLUIS15 hein, promoção da American Plus aí American Plus circulando no sangue, American Plus Reality do sertão galera, pegando fogo aí Galo Cego tá participando de uma aposta aí Galo Cego aí, brabo 1, 2, 3 já 1, 2, 3 já Tamo junto É nóis Ó, pata a mão aqui 1, 2 para a mão aí Não mano Opa da porra mano Ué, 1, 2, 3 já 1, 2, 3 já, já vir Ó, se vai, se tiver erro aqui Eu vou pegar o dinheiro vocês dois peguem Se alguém quer mais larga Até agora eu não ganhei nada Bora, eu vou cortar seu cabelo Você tá lendo palma galo 1, 2, 3 já Vai galera e pé primeiro Pronto, perdeu galo Pronto Perdeu É Boa Fraco, fraco É Não vi nada Que conversador brother Oxi Toma desse jeito Toma aí também Ó Vai voltar É fraco né Fosse ovo tu tomava né É, bebe ovo É, bebe ovo Vai ter outra foto Outra Vai Um copo só Fica Fica Bora Desse jeito eu tomei uma garrafa assim Não, eu tô muito esquentos Tá muito esquentos Não, acorda É contra quem É contra quem Ei Jayce, é contra quem É contra quem É contra quem É important Éicher É